Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende Viu aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui com o Juninho, cara do vosso canal. Se vocês não são inscritos lá, se inscrevam. O canal é muito fera. Às vezes eu apareço lá pra fazer alguma coisa, né? Mais. De vez em nunca. De vez em nunca. Mas, enfim, se inscrevam lá. Canal top, hein? Bom, hoje nós iremos fazer um negócio diferente. Vocês adoram os desafios de futebol aqui no canal. Aquele lá da Câmara Elástica teve um milhão e meio de visualizações em três dias só. Então, hoje nós iremos fazer um desafio de futebol diferente com um golzinho pequeno, com uma bolinha pequena. E você tá achando que você é o expositor? Eu sou. Tá achando que ele é a exposição em pessoa. Ó, tá desempregado aqui. Se você é do golzinho aí, ó, contrata ele como garoto propaganda, vai vender mais gol que não sei o quê. Então vai ser mais ou menos assim. Nós teremos cinco chutes. Quem fizer mais pontos, vence. Por que eu disse pontos? Porque o atravessão vai valer dois pontos e o gol vai valer um ponto. Então quem fizer mais pontos, vence. E no final, no final, vai ter um desafio. Que meu Deus do céu. Então, galera, deixa muitos e muitos e muitos likes nesse vídeo. Todos esses vídeos aí estão passando de 100 mil likes. Então, cara, lota de like aí. Beleza? E se você ainda não votou em mim nos meus prêmios de que, cara, é a sua última chance. Tá acabando. Votem muito aqui. Eu preciso vencer esse negócio pra tomar um banho de slime, cara. Vai ser incrível. Vou falar de vocês lá no palco, pode ter certeza. Então, tá aqui na descrição. Votem mesmo, hein. Então vamos começar. Partiu. Primeiro chute. Ah, mano. Primeiro chute. Essa vai que vai. Último chute. Fiz 3 pontos, 3 gols. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês como tem que ser ousado nesse desafio. Ele quis buscar o gol, que é travessão já, pra ganhar logo no segundo chute. Tem um gol. Acertou, meu garoto. Ativa. Tá. Tá. Vou perder, eu sabia. Tem que acertar tudo, já que é a pressão. Olha a pressão do tudão. Vai, vai. Puta, puta. Agora. Ganhar, só se você acertar duas no travessão, ou seja, impossível, no máximo empate. Vamos lá. Vamos. Vamos. É nas horas de frente que o craque crepe. O craque crepe. Ah, moleque. Ah, moleque. Foi só sorte de cagada mesmo. Acertou através só uma cagada, que fez 3 gols. 3 gols. 3 gols. Cara, craque. Tá, tá. Passou? Beleza, eu ganhei. Agora, olha onde ele tá, ali naquele paredão. Vou meter a bica. Ah, barra ardida. Venci a primeira, vamos pra segunda rodada. Vou vencer de novo. Vamos que vamos. Cagada, mano. Essa eu ganho. Pode descontar a bolada. Escuta uma coisa aqui. Sem ele escutar, eu vou ganhar, a mãe não vou ter dor na hora de chutar, a mãe eu vou arrebentar ele. Foi dois. E é o terceiro. Nossa, mano. Tô com azar, tô com azar, tô com azar. Lá, bomboneira, lotado. Vai. Nossa, velho. O que que tá acontecendo comigo? Tá lá. Tá lá, tá lá. Essa eu fui pior que a outra, cara. Fiquei buscando travessão, não deu muito certo, não. De cinco chutes, acertei só dois. Fiz dois pontos. Tá bom. Tipo assim, já é um placar que o Juninho não vai conseguir buscar. Então, tranquilo. Primeiro garantido, só falta mais dois. Vou fazer mais uma pra garantir aquele empate que eu não fiz na última. Foi esse meu erro. Não! Empate sem gol, gol. Terceiro chute. Tá lá. Tá cerrado. Ai, ai, ai. Tá chegando a hora mais esperada. Busco travessão, hein? Busco travessão. Vou buscar. O que que eu disse? É bolado aqui. Bolado aqui vermelho pra caramba agora. Nossa, véi. A pior sensação do mundo tá aqui. É ruim. É ruim. Como eu ganho sempre, os caras ficam comemorando com o meu peco. Vai! Nossa senhora. Você é louco? É, vai. Eu vou sair daqui. O negócio explode na parede. Ai, meu coração. Travessão. Vem! Vem! Vamos lá. Vem! Vamos ver mesmo. Vem! Ele pulou. Então é isso aí, galera. Cada um de nós tomou uma bolada. Eu venci, ele venceu. Só que a minha vitória foi mais bonita. Não. Foi diferente de um ponto. A minha também. É, mas a minha foi mais bonita porque eu acertei três gols. E eu acertei a travessão ali, não. Tá, enfim. Então é isso, galera. Deixa muitos likes nesse vídeo aí se vocês quiserem mais vídeos como esse. Tamo junto. Se inscreve lá no canal do vosso canal. Nome super legal esse nome. Amei esse nome. Vosso canal. Quem inventou? Quem inventou? Quem inventou? Quem inventou? Então é isso, galera. Tamo junto. Valeu, falou e tchau!